Hoje eu acordei com mil motivos pra servir pro mundo Olha que ele já me tirou tanta coisa, mas ainda tenho tudo Quando eu descobri que sozinho eu era bom Mas com você eu fiquei forte pra caralho, evoluí meu dono De enxergar grandeza nas coisas que todo mundo acha tão pequena Que a paz do mundo todo tá morando dentro do olhar dessa pequena Pra Deus eu já pedi demais, e ele me deu muito mais Hoje eu vou falar com ele só pra agradecer Eu pedi alguém muito foda e ele me deu você É muito mais do que eu queria, né? É muito mais do que eu podia imaginar Se eu tivesse desenhado em mínimos detalhes Você não viria assim Tão foda Deixa eu repetir Tão foda Eu vivi tudo demais Mas com você é a mais Me apeguei em tanta coisa Que hoje eu não quero ter Nada muda se eu ganhar Muito menos se eu perder A dona dos mil motivos Pra eu sorrir é você É você É você O coralzinho, aí Tá lindo Eu vivi tudo demais Mas com você é a mais Me apeguei em tanta coisa Que hoje eu não quero ter Nada muda se eu ganhar Muito menos se eu perder A dona dos mil motivos Pra eu sorrir é você É você Muito obrigado Valeu